Normas? É claro! Normas da Sanduba. Normas da Sanduba número um. Sempre use luvas na forno. Normas da Sanduba número cinco. Levante peso com as pernas, não com as costas. É, é isso mesmo. Mexer-se o modifico no sentido da relógio do sol. E não contra o relógio do sol. O do Sanduba. Sim. Sim? Não devia dizer senhor? Sim, senhor. Bom, garoto. Bom, eu acho que... Eu vou querer... Sem jeito mandou lembranças. Eu espero que seu patrão não fique bravo e tose você. Tosar você. Eu fiz uma piadinha. Gostado, 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 gostado. Eu não aguento. Alguma coisa errada do Sanduba? Fala logo, não seja um cordeirinho. Eu não aguento mais isso. Tô fome. Não vai, não. Vai ser um débil. Querido. Chega da minha semana no mundo real. As lojas espartanas ficam ali. Cuidado. Com o Corredor Cinco, sombrinho, espectro da morte, aguarda vocês no departamento de meninos gordinhos. Tenham um bom dia. Oi, Hércules. Hora do lanche? É, hora do meu lanche pra sempre. Sei lá. Será que eu não devia ter saído? Você nunca desistiria assim. Pode ter certeza que não. Pai? Devia ter largado aquele emprego sem futuro logo no início. Nenhum filho meu vai fritar cordeiro. É humilhante. Vou arrumar pra você um emprego digno da sua linhagem. Muito bem. Vamos lá. Esta reunião de emergência do Conselho dos Deuses está começando. Muito bem. Antes de passarmos a pauta, vamos ler pra vocês a ata da nossa última reunião. Bom, Poseidon sugeriu que Zeus lançasse um terremoto na Macedônia. Que doideira. Esse cara é demais. Zeus prometeu formar uma comissão para... Tudo bem. Já chega. Vamos logo ao que interessa. Eu convoquei esta reunião por uma razão muito importante. O Hércules precisa de um emprego. Querido, eu acho que o Hércules podia voltar para aquele emprego na Ágora. Besteira. Meu filho merece coisa melhor. Chega de promulgado. Manda o semideus lá pra mim. Eu sempre quero defuntos trabalhadores novos. Como agora. O Hércules no mundo inferior? Prefiro ver o meu garoto naquela lanchonete imunda. Mas serve para o seu maninho, não é, Zeus? Essa não. Não seja um bebexo não. Brincadeira, brincadeira. Eu não sonharia imacular a preciosa túnica do seu filho no mundo inferior. Mas eu tenho uma manchinha reservada pra você. Um emprego só para meu filho. Ah, essa é difícil. Espera um instante, Sol. Sol! Ah, Apolo. Por que não deixa o Hércules conduzir seu carrinho solar por uma semana? O Hércules conduzir a minha pica solar? Ha, ha, eu...